O assunto agora é carnaval porque faltam apenas dois dias para o feriadão e este ano Brasília vai ter uma novidade. Um bloco decidiu criar um jogo, um tipo de caça ao tesouro. Para participar, o Fulião tem que descobrir uma série de pistas e, claro, ganhar prêmios no final. É o bloco secreto do Sherlock Holmes. O jogo foi idealizado por estes jovens. Funciona como caça ao tesouro. São oito enigmas. Quando os dez primeiros participantes decifrarem a última pista, além de descobrir a data e o local do bloco, vão ganhar vários prêmios surpresa. Mas não basta vencer o jogo para receber os tesouros. Tem que comparecer à festa. Além disso, a gente está preparando algumas gincanas lá para quem estiver no bloco, para todo mundo ficar feliz e se divertir. Eu vou te dar uma dica, hein? As oito pistas do caça ao tesouro estão aqui no Setor Comercial Sul. A primeira, você encontra neste cartaz aqui. Vários estão espalhados por estes prédios. É só você ler com atenção. A árvore e o carro pode ser aqui em algum lugar, né? Agora essa baleia e essa vaca estão pagando. Mas lá tem vacas, as baleias, os pés. Não estou conseguindo entender. O que sabe? Fica mais fácil com a forcinha de quem criou o jogo. É um enigma baseado nas imagens, né? Então, assim, a gente tem uma sequência de imagens que ela forma uma frase que te leva a um próximo lugar. Este aí, o Caio resolveu com facilidade. Mas está precisando de mais esforço para entender a terceira pista. Essa primeira está fácil, né? Que está aí. E a segunda também faz muito sentido. Agora essa que está muito difícil de descobrir. Olha que eu estou no setor há um bom tempo. Os amigos conheceram o Bloco Secreto na Bahia e resolveram implantar a ideia no Carnaval daqui. Mas o objetivo deles vai além de brincar na folia. O grupo quer que o Setor Comercial Sul seja ocupado também como espaço cultural. A gente tem um carinho muito grande, tem uma coisa do passado com esse lugar, assim, né? Nós jogamos o superama aqui. É uma tentativa de revitalização de uma área pública, de ocupação da cidade. É um jogo de detetive e, como um bom detetive, tem que investigar. Quem quiser participar dessa aventura ainda dá tempo. Para saber mais detalhes, é só acompanhar o Instagram dos organizadores. Esse, aqui embaixo. Tá bom! Tchau!